Como nós estamos vestindo o dia de reis, aproveitar esses violins maravilhosos, vamos cantar Joaquim Moreira gravado no nosso R.P. pela Totantins, é oferta pra Santo Reis. Vamos lá? Devoto vem restando, oiá, por aqui está chegando, oiá, por aqui está chegando, oiá. A sua Santa Badeu, oiá, que no mundo está passeando, oiá, que no mundo está passeando, oiá, que é oiá. A sua Santa Badeu, oiá, que no mundo está passeando, oiá. A sua Santa Badeu, oiá, que no mundo está passeando, oiá. A sua Santa Badeu, oiá, que no mundo está passeando, oiá, que no mundo está passeando, oiá. A sua Santa Badeu, oiá, que no mundo está passeando, oiá. Ainda a sua Santa Badeu, oiá, que no mundo está passeando, oiá, que no mundo estáさrendo, oiá. A sua Santa Badeu, oiá, que no mundo está passeando, oiá. A oferta de imerso, cantando bolítrica, cantando bolítrica, cantando bolítrica. A oferta de imerso, cantando bolítrica, cantando bolítrica. A oferta de imerso, cantando bolítrica, cantando bolítrica.